Você ainda não é assinante da Gazeta de Cosmópolis? Então chegou a sua vez! A TV Jaguari está sorteando 250 assinaturas da Gazeta de Cosmópolis. Para concorrer, basta acessar o site da TV Jaguari e clicar no banner da promoção. Preencha o cadastro e clique em enviar. E pronto, você já está participando. Os sorteios serão semanais. Boa sorte! O Complexo Esportivo Dragão Chinês trouxe muitas conquistas do Campeonato Brasileiro de Kong Fu e Muay Thai, disputado em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 10 medalhas de ouro e 4 de prata. Quem se destacou foi Guilherme Janotti, de 11 anos. Ouro nas três modalidades que disputou. O jovem atleta foi ouro no Kong Fu punho de bêbado, ouro no Kong Fu garra de tigre e ouro no Kong Fu facão duplo. Como é que foi o preparamento para esse Campeonato Brasileiro? Eu comecei a treinar uns três meses antes, aí eu treinava à tarde e à noite, para ter um aproveitamento melhor, para quando eu chegasse no Campeonato, eu ganhasse, para eu me ganhar. E foi muito difícil lá? Ah, foi. Bem difícil. Quem sempre apoia o garoto na prática de artes marciais é a mãe Rita Janotti. Como é que tem um filho campeão? Um orgulho. Um orgulho muito grande, é muito gratificante ver ele se realizando no que ele gosta, cada vez mais melhorando a sua performance, ver as apresentações dele, as pessoas vindo, elogiando, dando os parabéns, pessoas do Paraná, do Mato Grosso, de Belo Horizonte, todos vieram dar parabéns pelo esforço que ele fez e pelo que ele conseguiu no Campeonato Brasileiro. O mestre Vanildo disse que tinha total confiança em Guilherme. Para mim já não é mais surpresa isso aí, ele já vem há muitos anos já praticando e competindo em vários campeonatos, e agora para cá ele já caiu o Paulista, e agora no Rio de Janeiro, Cabo Frio ganhou lá também em três modalidades, e agora está aí preparado para o próximo campeonato, agora que vai ser em setembro, internacional, depois no final do ano ainda também está indo para o Internacional Championship lá no Ibirapuera, em São Paulo. Mas é isso, é o treino, que ele não tem preguiça para isso, treina bastante mesmo. Então para mim já é sucesso, sabia que ele ia chegar lá e ia fazer bonito.